Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que me seguem no canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Boa tarde a vocês que me seguem fora do Brasil, ou seja, da Espanha. Um grande abraço da tia Nena, carinhoso para vocês. Você é de Portugal. Alô, Portugal. Um beijo da tia Nena para vocês, tá? Pessoal, eu estou com uma família aqui em casa, um casal, que eles têm filho. 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 Eu vou falar o nome dele. É, que eles têm filho em Misterdã e na Holanda, tá? Holanda e Misterdã. Então, pessoal, esse casal está aqui, veio comer a feijoada da tia Nena, tá? E um grande abraço para vocês, tá? Os seus pais, vai falar o nome de vocês, vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Pode falar. Bom, um abraço e um beijo para o Coutinho, para a minha nora, Bruna, para o meu filho Rodrigo, minha nora Tatiane, o meu neto Thomas e o meu filho Walter. Um beijo, um abraço. A gente está com bastante saudade e, se Deus quiser, logo vocês vão estar aqui com a gente. Que não puderam vir agora passar o final do ano, porque, por causa da pandemia, né? Um beijo para vocês. Então? Seu, tu quer falar alguma coisa? Ah, eu sou meio ruim para falar. Ela já falou. É, não é? Então, pessoal, vocês de Misterdã e da Holanda, tá? Os pais de vocês vieram que eu sirvo almoço aqui. Aqui em Ilha Cumprida, pessoal, onde eles têm casa e eu tenho também, tá? E eles vieram almoçar, comer a minha feijoada aqui em casa, tá? Um grande beijo para vocês, tá? Todos vocês, gente. Todos vocês da Holanda, tá? De Misterdã, um grande abraço carinhoso da Tia Nena. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Pessoal, vocês da Holanda, de Misterdã, inscreve-se no canal da Tia Nena, hein? Por favor, pessoal, tá? E quando vier ao Brasil, vier a Ilha Cumprida, vem conhecer a Tia Nena, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal, tá? E um abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.